A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoas, sejam mais uma vez a vindos aqui ao canal. Este filme é a continuação do filme anterior, por isso para te situares é melhor ires ver outro filme antes de veres este. No entanto, esta foi a guitarra que acabei por comprar nesse dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Esta guitarra é a Epifone DS 1275 de 2003. É a minha guitarra preferida. É aquela guitarra que, sem dúvida, se a casa pegasse fogo e a pudesse salvar uma, pegava nesta caixa e corria para a rua, porque, de facto, é muito, muito especial para mim, não só porque foi uma oferta do meu pai, como também é uma guitarra incrível. É uma guitarra que adoro. Continuando com o filme da semana passada, eu, naquele dia, experimentei um porradão de guitarras, no entanto, eu, quando ia entrar para a loja, consegui-me perceber que estava lá ao fundo, escondida, esta guitarra. Eu nem sabia que estas guitarras eram comercializadas. Eu pensava que estas guitarras eram feitas só mesmo por encomenda. E, no meio de experimentar tanta guitarra, eu virei-me para o senhor, pá, e não estava a gostar de nenhuma, não me estava a conseguir enquadrar com nenhuma. E disse ao senhor se podia experimentar aquela que estava lá à ponta, meio que escondida. E ele disse, sem problema nenhum, claro, foi buscar a guitarra. E eu, quando vi a guitarra vir diferente para mim, eu comecei a ter a sensação que podia ser aquela guitarra, não sei porquém, se cair até por um aspecto visual, que é muito marcante e muito característico desta guitarra. E, quando peguei nela, eu percebi-me que ela, de facto, era bem diferente das outras. Para já, era muito mais desconfortável. Porque a questão dos dois braços toca-se assim, quase em relação às outras conceitos. Conseguimos tocar numa posição muito mais natural. Mas, não foi isso que eu reparei só. Reparei que, à semelhança da minha V, havia qualquer coisa naquela guitarra, quando pegava nela, que sentia-me muito diferente. Ali era o desconforto, mas sentia-me mais seguro. Talvez, por causa do peso da guitarra, por causa do próprio visual dela, sentia-me que era diferente. E, quando comecei a tocar na guitarra, percebi-me duas coisas. Para já, para além da diferença visual, ela tinha uma diferença sonora enorme. Do braço de cima, para o braço de baixo da guitarra, há uma grande diferença a nível de som. Do braço de baixo da guitarra, há uma grande diferença a nível de som. Do braço de baixo da guitarra, há uma grande diferença a nível de som. Creio que seja por causa dos pick-ups. Os pick-ups são diferentes. Pelo menos, visualmente, eles são diferentes. Os de cima estão cobertos. Os de baixo estão abertos. Não têm aquela capinha, prateada por cima. Mas, não sei se será só isso, pelo menos visualmente, eles são diferentes, mas a nível de som, ela é diferente. Tem os dois braços diferentes. E, depois, há uma guitarra que é muito ressonante. É uma guitarra que vibra muito. Secar, por ela ter uma massa maior de madeira. É uma guitarra que é muito vibrante. E, mesmo acusticamente, ela soa muito alta em comparação com as outras guitarras. E eu estava a tocar nela e comecei a sentir que era ligeiramente diferente das outras. E, cada vez mais, eu fui sentindo essa diferença. E foi a guitarra que acabei por comprar. É uma guitarra incrível. Ela é a guitarra que eu mais tenho tocado ao vivo durante os anos. Já tocou em tudo um pouco. Bandas de baile, bandas de metal, bandas de cover. Já passou por tudo, por todos os registros. E, sempre, gostei muito desta guitarra. Problemas. Esta guitarra não é só um mar de rosas. Ela também tem que ir a algumas coisas que a gente, se a temos, temos que aprender a viver com elas. Porque, de facto, não se vão corrigir e é complicado. Uma delas é o peso. Esta guitarra é uma autêntica parte de costas. Eu não sou um tipo magrinho. Eu sou um tipo com algum poder físico. E posso vos dizer que, num concerto, eu consigo tocar 4 músicas com esta guitarra seguidas. Depois tenho que trocar. É lógico que, se for trocando entre uma e outra, consigo aguentar mais. Mas, seguidas com esta guitarra, consigo tocar 4 músicas. Mas, depois, tenho que ir pescar a guitarra mais leve que tiver para recuperar. E, depois, é que consigo pegar nela. Porque, de facto, ela é muito, muito, muito pesada. É a primeira coisa que a gente tem que se habituar. Segunda coisa. É uma guitarra com uma manutenção mais demorada que as outras. E que exige muito mais cuidados. Porquê? Porque, à semelhança das outras, quando a gente tira as cordas, normalmente faz uma derrotação de escala. Faz uma limpeza. Só que, aqui, não é como fazer numa guitarra. É como fazer em duas. Porque são dois braços. Ou seja, exige o dobro do trabalho. E não acaba por aqui. Quando vamos a meter as cordas outra vez, imagina, não estamos a meter 6 cordas. Estamos a meter 18 cordas. Ou seja, 6 no braço de cima e 12... 6 no braço de baixo e 12 no braço de cima. Então, é um processo muito mais demorado. E depois, pá... Eu uso, por exemplo, uma parafusadorazinha com uma pecinha que comprei no Ebay. Que a gente mete lá e carrega e aquilo enrola rápido. O problema dos problemas é que, nas laterais, a gente consegue usar isso. No braço de baixo, em baixo e no braço de cima, em cima, conseguimos usar isso. Eu consigo usar isso. Agora, na parte que está assim, os dois braços de um ao outro, não dá. Tem que ser manualmente. E é um processo muito demorado. Para além de ficar mais dispendioso. Porque aqui também temos duas opções. Braço de 6 cordas. Sem problema, arranjamos um jogo de cordas. Não há problema nenhum. No braço de cima, temos aqui um pequeno contratempo, um pequeno problema. Que é, temos, obrigatoriamente, mas mesmo obrigatoriamente, de fazer uma coisa. Que é, ter um jogo de cordas para 12 cordas. E aqui é que está o problema. Nem sempre há disponíveis. E quando há, às vezes são mais caros. Temos a opção de partir 3 jogos de elétrica normal. Para criar um outro jogo de cordas para o braço de cima. Então, acaba por ser uma guitarra que até a nível de custos é mais dispendiosa. A eletrónica. Já há 3 vezes que eu tenho que trocar o seletor de braços. Ela tem 3 switches. E é já 3 vezes que tenho que trocar o seletor de braços. Porque leva muita pancada. É na sua omega trocar de braços. Ou seja, é uma pancada para baixo. Uma pancada para cima. E isso acaba por afetar também esses componentes que acabam por ter que ser trocados. Mais problemas com esta guitarra. Quando a comprei, ela não tinha case. Não havia arte case no mercado para ela. Então, teve que ser feito por encomenda. Que foram, pá, aí 3 meses à espera dele. E tive que tirar aí as medidas. E as medidas ficaram um bocadinho fora. Até que isso está um bocadinho larga. A guitarra balha um bocadinho lá dentro de nada do outro mundo. Mas eu gostava que estivesse um pouco mais justa. No entanto, pá, é o que havia. É o que há. E é com o que tem que viver, né? No fundo. Mas é uma guitarra magnífica. E é uma guitarra que, curiosamente, tem mais sonoridades do que aquelas que a gente possa pensar. Uma delas é esta. E é uma guitarra que, curiosamente, tem mais sonoridades do que aquelas que a gente possa pensar. Se nós ativarmos um braço e tocarmos com o outro, os harmónicos e a vibração da guitarra criam esta espécie de efeito de shimmer. Que acaba por ser uma sonoridade muito única e que eu não ouvi mais nenhuma guitarra ter até hoje. Esta é a realidade. E estou super contente. Estou super maravilhoso com esta guitarra. De facto, é um privilégio ter este instrumento. E é, sem dúvida, o meu instrumento preferido. Espero que tenham gostado destes dois vídeos. É um filme um pouco diferente. Não foi bem uma review. Foi mais um filme meio que biográfico. Sobre a minha relação com a Epiphone. Subscreva o canal. Comentem. Deixem ideias para próximos filmes. É tudo. Até à próxima. E até a próxima.